Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer mais uma receitinha, ou seja, mais uma dica maravilhosa aí pra vocês. Gente, você vai ter o seu banheiro, o seu guarda-roupa muito perfumado, mais perfumado do que banheiro de rico. Com certeza que as dicas que eu vou dar aqui hoje pra vocês. Esta dica tanto serve para lixeirinho da pia, como aquele lixeirinho lá do banheiro, para qualquer lixeirinho, tá bom? Após você lavar bem aí o seu lixeirinho, você pode estar aplicando um pouco de vinagre de álcool. Isto irá remover todo aquele mau cheiro que fica aí no lixeirinho. Não tem quando você pega aquele lixeirinho do banheiro, que ele tá com aquele cheiro ruim, ou então o lixeirinho da pia, né? Que fica sempre com aquele cheiro horrível, com comida, né? Que fica lá de um dia pro outro, ou coisas assim. Não importa, você passa o vinagre aí e você vai ver que vai eliminar todo esse cheiro e também vai deixar assim. Quando você coloca, vai evitar que fique aquele cheiro forte. Mas essa é só a primeira dica, porque tem mais dicas pra vocês. E a outra dica, gente, muito fácil, mas que você pode estar fazendo aí na sua casa. E essa aqui, você vai precisar apenas dois pedacinhos desse daqui, ó. Tá vendo? Dois quadradinhos desse de papel higiênico, dobra ele, E daí, você pode estar colocando aquilo que você tem aí na sua casa. Muita gente também utiliza uma bolinha de algodão, ou então um absorvente. Mas fala pra mim de qual dica você gostou mais, tá bom? E já deixa aí nos comentários de onde você está me assistindo. Olha aqui, eu tenho aqui o cintronela, gente, o cintronela, além de espantar os mosquitos, né? Pernelongo, moniçoca, também deixa um cheirinho muito bom e ajuda a eliminar aqueles maus cheiros. Também temos o leite de rosa, essência, ou até mesmo esse daqui, gente, que é um desinfetante super baratinho, mas muito perfumado, que eu amo esse cheirinho que ele tem. E eu vou colocar aqui, ó, no fundo do meu lixeirinho. E esse daqui, você pode pôr em qualquer um, tanto no banheiro, como na pia, tá? Ou aquele lixeirinho que você tem aí, vai deixar aquele cheirinho maravilhoso. E eu utilizo essas sacolinhas. Essa daqui é aqueles pacotes que vem com fruta, né? Comprei banana ou batatas, que são um pouco maior. Eu já guardo pra poder reutilizar de novo. Dessa forma, eu economizo e ainda ajuda no turismo. Você também faz isso? Comente aí se você reutiliza as suas sacolinhas aí. Após isso, é só você tampar e colocar lá no seu banheiro, que vai ficar tudo muito cheiroso. Agora você quer outra dica? Pois já vou trazer pra vocês esta outra dica também. E essa daqui, gente, olha, se você quer aprender a deixar o seu guarda-roupa super perfumado, gavetas e armários, e também fazer essa dobrinha linda aqui, isso aqui também serve para aqueles guardanapas de papel, não tem aqueles de rolo? Olha aqui, basta você colocar a essência. Marta, mas eu já vi isso em todos os lugares. Gente, mas o segredo é que não é só a essência que você pode colocar aqui. Pode colocar umas gotinhas de desinfetante ou também de amaciante, tá bom? O importante é que você vai utilizar aquele que você tem na sua casa e deixar o seu banheiro ainda mais perfumado. Bora lá fazer esta dobrinha. Olha só como que é fácil, gente. Olha, basta você dobrar essas duas pontinhas pra dentro, dá mais uma dobrinha aqui e olha só. Agora, com uma garrafinha com água, essas aqui, gente, garrafa pet de refrigerante ou de água mineral, com um pouquinho de água você faz isso aqui e pronto, não vai soltar e não estraga o papel higiênico, tá bom? E esse daqui eu vou colocar no guarda-roupa. Esse daqui só tem um restinho de papel higiênico, então vai conservar esse cheirinho e não vai tomar espaço nem das suas gavetas e nem do guarda-roupa. Viu? Como que é fácil, gente, deixar a sua casa e o seu banheiro com aquele cheirinho de banheiro de rico? Gostaram dessa dica? Se você gostou, gente, já deixem nos comentários. Pode pôr amaciante também aqui que vai ficar um cheirinho muito gostoso no seu guarda-roupa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Ah, não se esqueça que o seu comentário vale brindes, tá bom? Final do mês está chegando aí e vamos ter três brindes novamente pra vocês. Então já deixe o seu comentário de onde está me assistindo e o seu like. Se você gostou, compartilhe!